Neste domingo, no Jornal Cruzeiro do Sul Online, tudo sobre o segundo turno das eleições 2018. Uma cobertura completa que levará até você um conteúdo diferenciado, com os acontecimentos mais relevantes desse dia, que marca a festa da democracia. Aqui você ficará sabendo quem será o novo presidente do Brasil, o governador de São Paulo e os eleitos em outros estados. E na segunda-feira, dia 29, nas bancas, uma edição especial com tudo o que foi destaque nessas eleições. Cobertura do segundo turno das eleições 2018 é no Jornal Cruzeiro do Sul, online desde 1998. Relevante desde 1903. Atual como a notícia.